É, o Michelangelo da tartaruga ali, o Crank, eu gostava adorado do Glauco, o Crank. Isso, então, você está levando a loucura, filha da puta! Quem? O Mátis! O Mátis do Caos, realmente, foi um trabalho. Eu até ganhei o Oscar da dublagem com o Mátis. O Mátis foi o seguinte, eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, eu tinha ido com uma dentista em Belo Horizonte, ela acreditava, morando no Rio de Janeiro, uma dentista, só eu consigo, uma dentista em Belo Horizonte. Eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, o Garcia Junior me chamou e foi do teste no Mátis. E eu vi o Mátis e falei, pô, esse cara tem cara de mineiro, ele tem cara de voz de mineiro. Aí eu fui e fiz o teste. E ganhei, e fui novamente escolhido pela Disney como o melhor do mundo também. Com o Mátis. Meu nome é Mátis, eu tô Mátis. Mas eu tô. Ah, eu adoro aquele retrovisor. Eu adoro aquele retrovisor. Eu adoro esse contudo. E eu fiz o teste exatamente como um mineiro. Claro que mineiro, isso é até uma sacanagem para um mineiro. Mas eu peguei o tom deles e fiz o teste e eu acabei ganhando. E parece que pela primeira vez a Disney vai fazer, vai repetindo, vai ter o Mátis, vai ter o Carros 2. Parece que eles estão fazendo. Alguém quer fazer uma pergunta? O Shrek. Pô, tô falando aqui, sacanagem. Pô, o burrinho do Shrek é um dos meus melhores trabalhos. Eu acho que o burrinho do Shrek tem a ver comigo. Dizem que o burrinho do Shrek é o meu alto-ereto. Eu achei engraçado. Eu vi na internet uma vez que alguém escreveu que o burrinho do Shrek é o meu alto-ereto. O burrinho do Shrek é um burrinho do Shrek, só que no dragão tem as mesmas sacanagens do burrinho do Shrek. O dragão tem o mesmo tom, a rosa é bem parecida, o estilo é bem parecido. Dá pra lembrar alguma coisa do Burrinho do Shrek? Por tanto, eu acabei de dublar, inclusive, agora o 4, o último Shrek. O Shrek 4 já tá pronto, já tá do lado, vai estrear já 9 de julho. Ih, eu não sei se é 9 de junho ou 9 de julho, eu acho que é 9 de julho. É o último, último Shrek. É... Ah, tô nem aí, Shrek! Pô, tudo que eu faço é critica! Ah, tô nem te entendendo aí. Gosto muito de vocês, Shrek, apesar desse cheiro. Esse agora ele vem cantando, inclusive, muito. Cantei 14 canções. Nossa! Ele vem cantando pra galera. Ele tá muito engraçado, tá muito engraçado. Ele, na verdade, tá parecendo até mais do que o Prost Shrek. E nesse caso, você canta? Eu canto. Você canta lá. Eu canto também. A minha voz com a do John Travolta é tão parecida, que quando o John Travolta canta, muitas pessoas perguntam se eu canto. não sou eu que tá cantando o John Travolta, não sou eu. A gente só pega a música e coloca num lugar que eu falo e quando começa a cantar, é o John Travolta. Que eu também nem sei se é ele, né? Pode ser que tenha alguém nos Estados Unidos que emite ele. Mas acho que as pessoas perguntam se sou eu que está cantando, mas não sou eu. É o John Travolta mesmo. Pergunta aí. Só perguntas. Boa tarde. Então, o que você achou de dublar a Chima em Django com a primeira voz? Dublar que? A Chima? Lembra de uma série muito antiga? Eu dubluei a Chima? Da Chima. Ah, percebeu coisa da Chima? Não, eu dubluei a Chima. Não, eu dubluei a Chima da Django. É, vocês sabem mais do que eu. Eu fico impressionado como vocês são mais inteligentes que eu. Outro dia eu entrei no Wiki. No Wikipedia. No Wikipedia. E eu fiquei impressionado como as pessoas sabem coisas que eu não me lembro mais de feito. Eu fico impressionado. É bom porque me dá, me dá. O meu currículo aumenta porque tem coisas que eu esqueço e vocês me lembram. Por exemplo, eu não lembrava. Desculpa. Eu não lembrava. Realmente, eu não lembrava. Eu sou um dublador. Até durante muito tempo falaram que eu era um dublador elitista. Eu não tenho nada de elitista. Eu sei que o certo que eu não dublava o desenho analente e que eu não dublava a novela mexicana. A novela mexicana é verdade. Realmente, enquanto eu puder, eu não fui dublada em uma novela mexicana. E eu acho que é uma sacanagem como a dublagem. Porque a dublagem da novela mexicana é tão criticada quando ela é bem feita. O problema é que as pessoas não sacam que a interpretação nossa é diferente da interpretação deles. Então fica sempre uma coisa exagerada e uma coisa normal. Eu até ontem disse isso e vou repetir agora que muita gente pensava aqui ontem. O cara é uma novela mexicana e ele pede um fósforo assim. Que de fósforo? E o brasileiro fala que de fósforo? O brasileiro fala que tem fósforo. Aí você, ou você dubla. Tem fósforo? E fica ridículo, ou você dubla. Tem fósforo? E fica ridículo porque a cara dele não é essa. Então as pessoas sempre dizem que a novela mexicana é mal dublada. Ela não é mal dublada, ela é dublada nos mesmos dubladores. É mal feita mesmo. Mas o problema é que a interpretação deles é muito diferente da nossa. A nossa interpretação não parecida com a interpretação dos americanos. Um pouco raríssimo, mas excepcional. Porque na verdade nós temos uma cantada diferente da deles. Eles cantam mais, né? Por exemplo, eles falam... Anybody home? Se a gente falar... Tem alguém em casa? Fica feio. Então a gente fala... Tem alguém em casa? A gente joga pra baixo. Joga pra cima. Joga sempre pra cima. Vale perceber isso. Então quando o cara não sabe... O que que acontece com os atores novos que estão dublando? Os atores famosos que estão dublando? Por que que eles apanham? Por que que eles levam uma surra impressionante? Porque eles ouvem a cantada do americano e vão na mesma cadastra. Entendeu? Aí eles acabam apanhando pra caramba. Depois eles olham e falam... Merda que eu fiz. E não é... Porque vai na cantada do americano. O que você tinha perguntado mesmo? O que você tinha perguntado mesmo? Não! O que você tinha perguntado mesmo? Alguém quer fazer mais perguntas? Peraí, peraí. Eu te respondi? Da Shima que fez... Você lembrava mais ou menos... Será que era a princesa Shima, que era do Império Bosco? Nossa, não, é... Até explicar pra ele como é que é. É uma cena que passava na manchete dos caras coloridos nesse vídeo. Que era uma pessoa chamada Tindy. Passava na manchete. Que era o meu irmão, tá ali, tá conversando. Era... Era uma mulher... Que tinha voz de homem. Ah! Lembre-se, viu? Eu me lembro. Desliberado, né? Eu... Olha... Pra mim não é muito difícil dublar a mulher, não. É só vocês que eu sou adobrado. Eu duplo a mãe, eu duplo a avó... E sabe? E se você olhar ou deixa a parte da de mão, não consigo enxergar tanto. E fazer a voz de mulher dele. Muita gente não sabia que era eu que fazia a voz da mãe. Ela sou eu. Não é muito difícil pra mim, porque o meu tom de voz me permite isso. Eu consigo baixar... Na verdade, você... Você quando eu consigo baixar, for mais grave, eu consigo jogar mais pra cabeça. Eu consigo jogar um pouco 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 mais pra feminina. Aí você acaba chegando na mulher. Não foi muito difícil. Eu lembrei agora... Realmente foi uma coisa interessante de fazer. Uma coisa bastante interessante. Eu lembrei um sujo que eu vou dublar a primeira vez. Mas foi bastante interessante. Eu lembrei disso, por exemplo. É um desenho que eu fiz. Do... Só abre as pessoas da primeira vez. É... É...